Senhor Dieter Janssen, em nome de quem saldo as demais autoridades aqui presentes. Especial saudação aos nossos heróis da guerra, o senhor Walter Carlos Hertel, o senhor João Rodolfo Hauke, e para mim é uma satisfação, uma honra conhecê-lo agora pessoalmente, o senhor João Apolinário, Franzener. Saudação também àqueles que estão aqui presentes e perderam um ente querido que o representam aqui nesse momento fisicamente, pois nós sabemos que em espírito eles estão presentes nesse momento. Senhoras e senhores, depois das palavras do meu amigo Ivo, fica difícil dizer qualquer coisa que possa descrever o nosso sentimento de gratidão, porque realmente é o sentimento que vem agora. Sentimento de gratidão aos nossos pracinhas, aqueles que abriram mão do conforto do lar, abriram mão da proximidade da família, encararam esse desafio, muitos, senão a maioria sem saber para onde iam, o que iriam encontrar e realmente enfrentaram um inimigo valoroso, um inimigo como nós dissemos onde no batalhão, na solenidade que nós tivemos para homenagear os nossos ex-combatentes, um inimigo que muitas vezes estava lá por uma questão de disciplina e cumprimento do dever também. A guerra não é um negócio pessoal. Os exércitos estão lá como um braço, um braço da diplomacia, quando todas as outras opções falham. Então, como o nosso amigo disse, é um meio para se atingir a paz, infelizmente o último recurso. E como nós temos na nossa canção do exército, a paz queremos com fervor, a guerra só nos causa dor. E essa dor, os senhores passaram e os familiares passaram. E é por isso que nós temos toda essa gratidão e temos a obrigação moral de todos os anos nesses eventos e particularmente no dia da vitória em que celebramos não a guerra, mas a paz, de fazer essa homenagem. Ontem, lá no nosso batalhão, nós tivemos um evento comemorativo a esses 70 anos da vitória das forças aliadas no conflito, no mais sangrento conflito da história. Agradeço muito a nossa Ambifebe que se fez presente com os trajes típicos, o que trouxe a memória dos nossos pracinhas naquele tempo. Com certeza se lembraram dos camaradas que voltaram junto com eles, que embarcaram com eles e até mesmo aqueles que ficaram. Agradeço muito. Lembro das feições do nosso palestrante de ontem, o ex-combatente, o sargento Nunes, o senhor Sebastião Nunes. Ao ver a nossa enfermeira caracterizada, a abraçou, as lágrimas quase caíram os seus olhos, pois com certeza veio à sua memória momentos de dificuldade em que enfermeiras, companheiros da área de saúde, ampararam aqueles que estavam feridos, companheiros feridos. Foi um momento muito difícil da gente descrever em palavras o que aconteceu ontem e o que está acontecendo hoje, pois esses eventos, eles são rodeados realmente de emoções, como eu disse ontem na apresentação, a área afetiva, ela sai extremamente enriquecida nesses eventos. E tivemos a oportunidade ontem lá de ouvir, após a formatura militar, formatura cívico-militar, fizemos um evento, um painel ou uma palestra, onde tivemos a oportunidade de ouvir a história contada por um ex-combatente, o senhor Sebastião. Mas essa história não foi contada para os militares, para os familiares, que têm esse sentimento naturalmente desenvolvido, pelas histórias que são passadas, pelos vínculos que nós fazemos. Nós fizemos um esforço e trouxemos lá 102 alunos do terceiro ano, uma escola de ensino médio, para que ouvissem e para que soubessem da participação brasileira e para que ouvissem da boca de um ex-combatente, de alguém que participou da história, o que foi realmente essa história. Coisas que não estão nos livros, coisas que somente os combatentes sabem e os familiares que ouviram de seus pais, seus avós, seus irmãos. E nesse ponto, aqui eu faço uma menção, os cumprimentos à Prefeitura de Jaraguá do Sul, a Leadora Natália, a Fundação Cultural e a Anvifeb, pelo trabalho que vocês estão fazendo, de manter viva essa memória, pois o tempo, como eu disse ontem, é implacável. Para todos nós, para aqueles que nasceram antes, o momento naturalmente chegará antes. Agora, temos certeza, por esse tipo de iniciativa que nós vemos aqui, que a história não se perderá. Os atores, eles partirão. Mas os seus nomes, esses nomes, não ficarão apenas gravados na pedra, mas ficarão principalmente gravados na memória daqueles que ouvirem essas histórias e participarem desses momentos. Pois isso, como eu disse no início das palavras, é uma obrigação moral nossa, uma obrigação do nosso país, para que esse sentimento de agradecimento não fique restrito ao povo libertado, ao povo italiano que recebeu esses pracinhas lá. Mas que ele também, esses momentos, fiquem marcados em nossas memórias. Cumprimentos aos nossos seis combatentes, aos senhores, sempre a nossa mais vibrante continência. Obrigado.